Música Li num livro que alguém me deu Sobre um homem que morreu Voou perto demais do sol E caiu Foi tomado pelo calor Caiu por queimar de amor E eu me sinto meio assim Quando alguém chega perto de mim Quase sempre é ruim Ninguém nunca sai ileso Parece que meu brilho te cega, te hipnotiza E eu crio a atmosfera propiciar Te domino e te puxo pra minha órbita Faz de conta que não dói Me vem a ver de amor No céu o inverno é fundamental Que eu te aqueça a quarenta graus Fica tão quente Quase infernal Eu sou o tipo perfeito de cal Se eu sumir de noite Volto na manhã seguinte Se espera acordado Não precisa ficar triste Sou inevitável E te levo até o limite Nem quer mais, mas não resiste O sol, a estrela no centro do nosso sistema solar Peso, todo indefeso O que eu fiz num beijo relativizou o tempo Prova a minha supernova E a gente se dobra, te prende no meu movimento Te domino e te domino E a gente se dobra, te prende no meu movimento Se prepara pra explosão solar Sua cabeça começa a girar Você se aproxima devagar E eu te deixo preso Peso, todo indefeso O que eu fiz num beijo relativizou o tempo Prova a minha supernova E a gente se dobra, te prende no meu movimento Te domino e te puxo pra minha órbita Faz de conta que não dói E vem arder de amor Me admiram de longe Sem saber que o que chega perto se destrói Me esforço pra ser a luz da vida Enquanto aos poucos queimo tudo o que existe Eu acho lindo quem consegue iluminar o ambiente Sem fazer arder os olhos Eu queria ser invisível Tô esperando a hora de me pôr Torcendo pra não nascer de novo amanhã Lua, eu te imploro mais um eclipse Porque me perdi na jornada de ser eu Tô esperando a hora de me pôr